Eu ia falar, porra, cara, agora que tu tá magro, tu perdeu a graça. Porra, cara, eu não ouvi isso ainda. Em sete anos, é a primeira pessoa que me fala essa parada. E é sempre gordo que fala. Isso aqui é interessante. É um bando de gordos invejosos, sabe? Pois é, cara, pois é, pois é. Ah, cara, mas isso aí realmente era o bordão que inventaram pra mim, né? E durante o início do meu processo de emagrecimento, eu vou te falar que isso batia pra caralho mesmo, doía. É mesmo? Ah, dói, né, velho? Tu faz uma parada pra tua saúde, pra tu ficar bem. E todo mundo para você na rua. Em vez de falar assim, cara, pô, parabéns pela atitude, parabéns pela iniciativa de estar cuidando da tua saúde, o cara fala assim, pô, tu perdeu a graça. Os caras falavam essa porra pra tu, na tua cara? Falavam e falam, até hoje. É, cara, eu já passei cada situação, meu irmão. Uma vez eu tava vindo do Rio Grande do Sul, tinha ido fazer um show. E aí, porra, seis horas da manhã era o voo de volta, sabe? Pro Rio, ainda tava morando no Brasil. E aí, eu passando a mala naquele detetor, no scanner, né, do aeroporto. Seis horas da manhã, um som do caralho, porra, cansado, não sei o quê. Aí veio uma senhora, assim, e eu já tava ouvindo essa história do, porra, emagreceu, perdeu a graça, porra, ficou feio pra caralho, o Rassum ficou horroroso, magro, tá acabado, não sei o quê. Caralho. Aí, eu falei assim, sou essa senhora, bata feio, hein? Eu falei, a senhora, vá tomar, meu irmão, seis horas da manhã no aeroporto, eu fui grosso pra caralho, eu falei, vá tomar, a senhora, acabado, é uma velha de merda, mas aí, falei um monte de merda pra velha. E aí, lógico que, assim, a gente que é conhecido, né, que é tal formador de opinião, eu que fui o errado da história, né? Todo mundo depois, quem ouviu, falou assim, porra, o Rassum foi grosso, o Rassum foi grosso. Mas é porque as pessoas não sabem no limite que eu já tava, de ficar ouvindo isso, de ficar ouvindo isso. Aí, cara, quando eu comecei a terapia, a minha terapia, essa era uma das questões que eu tratava com ela, ela falou assim, caralho, você é uma pessoa pública, você não conhece as pessoas, mas as pessoas têm intimidade com você pra falar isso. Isso, pra mim, foi um puta farol na minha cabeça, de saber que as pessoas, elas acham que eu ainda tenho uma tela na frente, assim, e que elas podem falar, tipo, cara, aquele filme teu é ruim, ou então, porra, não gosto do que você faz, já achei que você ficou feio, você perdeu a graça. Mas elas não sabem que isso, às vezes, é uma grosseria. Não entendem que algumas entendem. Eu acho que tem intimidade com você, na verdade, não existe. Não existe essa intimidade. É, eu não tenho intimidade com ela, mas ela tem comigo. Ela te conhece há muito tempo. É, eu entro na casa dela todo dia. Então, assim, chega uma hora que eu comecei e falei, cara, eu tenho que baixar a bola mesmo e aceitar. E aí, às vezes, e aí isso vai diminuindo, né? Com o tempo foi diminuindo. Ainda existe, obviamente que existe. Muitas pessoas ainda me param, principalmente pessoas um pouco mais velhas, e falam assim, e aí, como é que você tá? Ah, adoro você. Mas, olha, você era mais engraçado do gordo. Aí eu falo, ah, pois é. Mas, porra, o que muda? Que bizarro isso. Sabe o que acontece, cara? Eu tenho estudado muito sobre isso, até para poder ter um argumento plausível. Muitas pessoas se sentem traídas com esse movimento que eu fiz, né? Porque todo mundo, na sociedade, o ser humano, ele tem dificuldade de mudar. De mudar. Eu aprendo a gostar de você, desse jeito que você tem com o seu cabelo cacheado, de barba e bigode. Porra, e aí eu conheço você assim, eu acho que você é maneiro assim, eu acho que você é maneiro com esse teu moicano e tal, não sei o quê. Aí, de repente, você resolve deixar o teu cabelo crescer. A minha primeira atitude é falar assim, porra, ele ficava tão mais legal com aquele cabelo moicano, ele ficava tão mais legal com os cachinhos dele. Então, a minha primeira atitude é meio que rechaçar isso. Isso é uma das coisas, né? A segunda coisa é que o público da comédia, o público que me segue, se sentiu traído. Tipo, pô, eu aprendi a gostar daquele cara gordinho que me fazia rir, o loser, né? O humor do loser, que é esse humor que eu faço, caricato e tudo mais. Eu aprendi a gostar daquilo. E, de repente, você muda. O que você está querendo? Está querendo virar galã? Está querendo... Está dizendo que ser gordo não é legal? Quando, na verdade, não é isso. Quando a gente começa a estudar a obesidade, que o que eu tinha era uma obesidade mórbida, eu pesava 150 quilos, é a morbidez e a morte, né? Você está perto da morte. É estar perto da morte. É. É caminhar com a morte aqui do seu lado, né? É, isso não é legal. É, porque o peso que eu tinha, meu irmão, eu sentia a vontade de peidar, eu achava que era infarto. Porra, né? Você está entendendo? Sim. Qualquer dor no peito faz assim, vou morrer. Sim. Porque você está nesse limite. E até com a Covid, agora, a gente vê que a população que é mais... que é obesa tem mais fragilidade. Sem dúvida. Eu faço parte de um grupo que cuida disso, que chama Saúde Não Se Pesa, onde a gente trata justamente isso. Não é só a cirurgia que é o caminho para resolver os seus problemas. O caminho para você resolver a obesidade pode ser outro. O meu foi a cirurgia, mas, de repente, só uma reeducação alimentar ou um hábito de exercício físico e você buscar apoio, você consegue sair da obesidade mórbida, que é o que pode te levar à morte e que já foi, desde 2013, comprovado que é uma doença crônica a obesidade. Ninguém está falando que, tipo, você é gordinho, é... Oh, meu Deus. Ser gordinho não tem nenhum problema. Nenhum problema, zero. Aliás, eu me sentia gato, gordo, não tinha problema nenhum com isso. Eu acho que cada um tem que ser do tamanho que quer. Eu acho que a gente tem que... Se a gente olhar no espelho e estar feliz, é isso que importa. Mas eu estava com problema de saúde. Então, eu emagreci porque eu tenho uma filha que hoje vai fazer 22 anos, semana que vem. E, assim, eu quero ver minha filha casar, eu quero ter neto, eu quero ter tudo. E, obviamente, quando você tem obesidade, você tem um risco de vida. E é um risco sério. Então, trate a obesidade. Não trate a obesidade para ficar bonito. Eu falo muito isso e eu bato muito nessa tecla. Não necessariamente você vai emagrecer, você vai ficar bonito. Não, eu me achava um gordo lindo. Assim, logicamente, quando você emagrece, vem a vaidade, querer malhar e ficar mais fortinho, acertar o músculo. Mas eu ainda sou um obeso disfarçado. A mente de gordo, né? Não, e eu me trato diariamente para o... E o meu remédio, qual é o meu remédio? Hoje eu exercício físico e uma alimentação melhor. Não que eu não coma merda, de vez em quando uma pizza e tudo, tome meu vinho e tal. Mas assim, eu sei que eu tenho uma doença que eu preciso cuidar dessa doença. E eu preciso me tratar, né? E isso não pode ser mais importante a minha vida do que a piada que você perdeu. Eu consegui reverter muitas pessoas para entenderem que realmente a obesidade não era só o meu talento. Sim, e isso é bem preconceituoso também, de certa forma, porque atrelar que uma característica física de alguém fazia todo o talento dele é preconceito com característica física. Exato. Eu estava falando numa entrevista outro dia, e isso eu sempre falo também, que é uma coisa assim, se eu sempre botar, quando eu tinha 150 quilos, com uma roupa de bailarina e eu entrar no palco, eu não preciso falar nada, você não precisa nem escrever um texto para mim. A plateia vai morrer de rir. Mas o espetáculo, ele não se sustenta apenas com essa piada. Isso é uma piada. O espetáculo leva uma hora e vinte, uma hora e meia. Se eu não tiver talento para carregar o espetáculo até o final, a piada de bailarina acabou em cinco minutos. Então, assim, o meu talento não pode estar vinculado só à minha forma física realmente. Aliás, o talento de ninguém. Sim. A gente desenvolve o talento. Logicamente que a barriga, ela me ajudava em algumas piadas, ela me ajudava a formar uma coisa. Só que eu não posso ficar refém, refém de um tipo físico. Na verdade, eu preciso mostrar para o meu público que eu sou capaz de ser múltiplo, de ser vários. E a vida de ator é isso, é ser muitos. Quando você emagreceu, você sentiu que mudou a sua comédia, de certa forma? Você foi obrigado a pensar em outro tipo de piada, talvez? Na verdade, cara, o que para muitas pessoas acham que eu mudei a minha forma de fazer comédia, na verdade, eu ampliei. Porque agora eu tenho histórias de um ex-gordo, de um cara operado, e mais as histórias do cotidiano, que é o tipo de humor que eu faço, que é o humor de identificação. Então, assim, eu não diminuí. Pelo contrário, eu ampliei. E essa ampliação, ampliação está certo, você que é o rei das palavras bonitas, ampliação... Essa coisa que eu aumentei faz parecer que eu mudei o meu tipo de fazer comédia, mas na verdade não. É o mesmo tipo. E volto a dizer, aí a gente volta para o preconceito, preconceito mesmo, que é aquela pessoa que ela já vai disposta a achar que assim, eu não vou gostar do raço magro. Por mais que eu faça a melhor piada, a pessoa vai falar, gostava dele gordo, gordo era engraçado. Agora, eu não quero achar ele engraçado assim. Porque a gente tem vários fatores, aí a gente levaria um programa inteiro falando sobre isso, porque tem um outro fator que é muito interessante, que é o seguinte, é a covardia. Tem muita gente que, por exemplo, gostaria de fazer a cirurgia bariátrica, gostaria de emagrecer, gostaria de sair da obesidade, não é de ficar bonito. Volto a dizer aqui, não é questão de beleza. Hoje em dia, a gente vive esse momento, graças a Deus, meu corpo, minhas regras, toda beleza tem que ser valorizada, seja lá o tipo que for. Mas a pessoa não tem coragem. Então é mais fácil ela dizer assim, tá vendo? Eu só não opero porque eu ouvi o Hassum, emagreceu, ficou acabado. É mais fácil falar isso. Emagreceu, perdeu a graça, eu não vou operar, eu sou um cara engraçado. Pô, me acho lindo assim, gordinho e tudo mais. É mais fácil você me detonar para justificar a sua falta de coragem, a sua covardia. Eu tenho um grande amigo que fez a bariátrica também, e ele... Tu fez faz quanto tempo? Sete anos. Faço agora dia primeiro, na segunda-feira eu faço sete anos de operação. Não, ele faz um pouquinho menos. Mas no começo, no começo tem realmente uma aparência de abatido ali, o caralho, mas depois fica normal. É normal, mas é normal, você está fazendo um tratamento, você está em um pós-operatório. Se você tirar a sua apêndice amanhã, tomara que você não precise nunca fazer isso, mas se você tiver que fazer uma operação de apêndice, se alguém for te visitar no hospital, você vai estar meio abatido. Vai estar abatido, vai estar fodido. E a recuperação de um cara que tem que ficar 20 dias tomando só 30 ml de... Não sei se posso falar Gatorade. Pode falar. Já falei, né? É, inclusive. Se não pode, fodeu. Você tem que tomar 30 ml de Gatorade, 30 ml de água, 30 ml de sopa coada no coador de café. Não tem como você ficar com uma aparência saudável. Você não pode sair de casa durante 15 dias. Não tem como, realmente. É isso. Assim, você vai só desidrindo. É um quilo por dia. Fora que você perdeu metade do seu estômago, sei lá, 70%. 80%. Então, assim, você realmente, você... Vitaminas, tudo isso você deixa de colocar para dentro. Só que aos poucos você vai voltando ao normal. Você vai voltando à sua rotina. Obviamente, você começa a ter limites. E outra coisa, a bariátrica, isso eu gosto muito de falar e repetir isso, a bariátrica não é uma mágica. Ela é 30% do caminho. Os outros 70% estão na sua cabeça. Porque até hoje, em sete anos, eu ainda tenho dificuldade de me ver magro. Eu olho e falo, ah, porque o gordinho, o Bruno, que é meu irmão, é meu assessor e tudo mais, que anda comigo assim para baixo, ele fala assim, cara, tu não é mais gordo. Eu só vejo um elevador, eu falo, pô, não vou caber aí. Porque você ainda não tem identificação do seu corpo. Que viagem. É muito louco isso. Você pega uma camisa, fala, ah, a camisa que eu falei, isso não cabe em mim. Eu boto e fica grande. Porque você ainda não se reconhece no corpo. Então, tem um trabalho psicológico muito importante, um acompanhamento psicológico que é fundamental que você tenha. E outra coisa, auto-sabotagem. O que é sabotar? Por exemplo, não estou me reconhecendo nesse corpo magro, eu não quero continuar assim, mas eu operei. Fudeu. Não tenho mais como comer e voltar a ser gordo. Bebe leite condensado, emburaca no alcoolismo, se gosta de drogas recreativamente, emburaca na droga, porque você busca a mesma euforia que a comida te dava e que agora você não pode mais ter. Então, essa auto-sabotagem é o grande perigo. Então, por isso, tem muita gente que emagrece, faz a bariátrica e daqui a pouco você encontra e a pessoa está gorda. Tem uns que eu brinco até que me falam assim, aí, nós somos irmãos de grampo, hein? Eu falo, é, mas o teu deu merda, hein? Porque o cara está gordo de novo. Ele falou, mas é, engordei pra caralho. Tem histórias de pessoas que bebem uma lata de leite condensado. Já ouvi essas histórias mesmo. O que é foda, você passa por um processo todo difícil pra caralho e você jogar fora o processo é foda, né? Não, e não é só jogar fora, você diminui o seu estômago. Ou seja, você está botando coisa demais, você está inflando uma coisa que já não cabe mais. Então, você, pelo contrário, você tem o risco de piorar a sua saúde. Pode crer. Piorar a sua qualidade de vida, né? De estar sempre... Desenvolver uma úlcera... Desculpa quem está comendo, está vomitando, quando come demais, passando mal, e o que você tinha quatro. Na verdade, você pode ter uma vida bacana. Não estou dizendo que eu não erro, não. Erro pra cacete, de vez em quando. O que eu digo assim, você que operou agora, irmão, quer uma dica? Vai experimentar uma coisa nova, experimenta perto do banheiro de casa. Porque pode ser que você fale assim, Ih, irmão, preciso ir agora. E aí, é barra pesada. Pode crer. É ladeira abaixo. Aí, é aquela meia hora de... Eita, papai! Eita! Tu, porra, tu bota pra fora aquele mirabel que tu comeu na quarta série. Tu não está entendendo mais. Será que você, meu irmão, essa parada é eu comi na quarta série. Que isso, bicho? É bizarro. É uma coisa que nem sabe que tinha. Meu irmão, é uma coisa de louco. Mirabel tu ressuscitou, cara. Gostei demais. É uma seriedade agora. É uma seriedade. Uma estriga e mirabel é a idade. Vai com aqueles quadradinhos assim, né? Eu levava quatro daquele. Eu levava o PEC.